Chegando pra você mais um quiz MPP, quadro esse. Toda segunda eu tenho a questão, na terça a correção, na quarta outra questão e na quinta a correção. Então fica ligado, porque sempre nesse mesmo bate canal, nesse mesmo bate horário, estamos aqui resolvendo. E o quiz de hoje é uma questão de um assunto que com certeza estará na prova do INSS. E você, tá pronto pra ver? Vamos lá comigo então, a questão é essa aqui. E já, ó, se tu acertou, já vai jogando aqui, acertei, e aí eu vou ficar muito, vou ficar amarradão de saber que tu acertou. Simbora lá, ó. Galera, sempre que você, se você acompanha a gente aqui, já tá ligado que existe o método dos cinquenta, que é a primeira técnica do nosso método. E o método dos cinquenta, ele serve pra quê? Pra gente interpretar os problemas. E como ele funciona? Sublenhar para interpretar. Então vamos lá, ó. Considere que tenho sido removido de um tanque de sedimentação trinta e dois e quinhentos litros de biosólidos, dos quais apenas mil duzentos e sessenta e cinco litros podem ser utilizados para a produção de fertilizantes. Nesse caso, a porcentagem de biosólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é superior a sete por cento. Ai meu Deus, vamos lá. Questão é de quê, galera? Porcentagem. Show? Porcentagem. Maravilha. Já sei que o problema é de porcentagem. Agora, a técnica R, ela me diz o quê? A técnica R. A técnica R me diz como eu devo fazer para resolver. Porcentagem. Tá em dúvida? Monta a regra de três. Óbvio que nessa daqui eu vou te dar um poder que tu vai ganhar muito tempo, tá? Mas, de antemão, tu monta a regra de três. Tá em dúvida na porcentagem? Já monta a regra de três e vai ser feliz, tá bom? Vem cá. É, separa, ó. Deixa eu fazer aqui a divisória, para ficar legal. Fazer minha divisória aqui. Qual é o total, galera? O total é 32,500. Show de bola? Aí, quantos podem ser utilizados? Utilizados podem ser 1.625, correto? Aí ele fala que essa porcentagem é superior a sete por cento. Galera, o que a gente vai fazer aqui? Você pode montar a regra de três. Como é que ficaria a regra de três? Ó. 32,500 vai estar para 100%. 1.625 vai estar para X por cento. E aí tu multiplica cruzado e resolve. Mas olha só. Eu vou te dar um poder. Cara, a SESP, BAP, SEBRASP, SESP, sempre faz isso aqui, ó. Superior a sete por cento. O que é que eu vou fazer? Eu vou achar sete por cento de 32,500. Por quê? Quando eu achar sete por cento de 32,500, eu vou saber se 1.625 é superior ou não. Correto? Então, vamos achar, ó. Sete por cento de 32,500. Ai, meu Deus, como é que eu faço essa conta? Eu não sei. É muito simples. Sete por cento. Esse é o caso geral de porcentagem. Você multiplica os números e no final volta duas casas. Então, vai ficar como? Sete vezes 32,500. Aí, você vai fazer, na real, 325 vezes 7, né? Sete vezes 5, 35. Sete vezes 2, 14. Com 3, 17. Sete vezes 3, 21, 22. Beleza? Então, isso daqui vai dar 2275 com 2 zeros. Show de bola? Multipliquei, não multipliquei? Agora, eu volto duas casas. Volto a duas casas de quem? De onde está a vírgula. Mas, Renato, aí não tem vírgula, gente. Todo número tem vírgula. Se você não está vendo, ela está do lado do último número. Então, eu volto duas casas aqui. Isso daí fica 2.275. Então, galera, olha só. Sete por cento de 32,500 é 2.275. Ele afirmou que esse valor aqui é superior. Cara, é superior? Não. Então, pega o bizu, outro bizuzaço. Questão de SESP é o quê? Um item para você analisar se está certo ou está errado. E aí, você resolve a questão, como a gente resolveu. A gente viu que 2.275 é 7%. E aí, você pergunta para a questão. Esse é o bizu. Quando você perguntar para a questão, você só vai ter duas respostas. Sim ou não. Se a resposta for sim, tem certo. Se a resposta for não, tem errado. Beleza? Olha, ele falou que isso é superior a 7%. Galera, 1.625 é superior a 2.275, que é 7%? Não. A resposta foi não. Se a resposta foi não, o item está errado. Zero trauma. Tudo lindo. Item errado. É exatamente isso que te espera na prova do INSS. Você está preparado ou preparado? Mas fica tranquilo, que eu tenho um convite sensacional para você. No dia 27 do 9, no dia 27 de setembro, às 8 horas, ao vivo e sem gravação. Não vai ficar gravada, tá? Só para quem estiver ao vivo com a gente. Vai rolar a imersão RLM INSS. O que é imersão? Vai ser uma aula com mais de duas horas de gravação. A gravação não, mais de duas horas de aula. Não vai ter gravação. Com mais de duas horas de aula, onde eu vou te mostrar todo, vou te mostrar o mapa para você acertar 80% ou mais da prova do INSS. Já imaginou? Passar no concurso do INSS com 80% ou mais de acertos nas questões de RLM. É exatamente isso que tu precisa para passar, tá bom? Então, como é que você vai fazer? Você vai digitar aqui, eu quero, que a equipe vai enviar o link para você se cadastrar. É 100% online, tá? Vai ser 100% online e gratuita essa aula, se você estiver ao vivo. Após, só quem é aluno do Grupo dos 5% vai ter acesso. E participe, fica até o final, que você vai ter uma oportunidade muito grande de entrar para o Grupo dos 5%. Então, não perde tempo. Imersão RLM INSS, anota isso, 27 de setembro, às 8 horas, ao vivo e sem gravação. Manda a mensagem aqui, eu quero, que a equipe vai enviar o link para você se cadastrar, entrar no grupo VIP do WhatsApp, é um grupo silencioso, onde a gente que manda lá as notificações e vamos te avisar sobre tudo, beleza? Então, não perde tempo. Manda aí. E, ó, esse foi mais um Quiz MPP. Eu sou o professor Renato Oliveira. Aqui é o Matemática para Passar. É onde o trauma fica para trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar, porque você destrava o RLM. Tamo junto, para cima deles e até o próximo Quiz MPP. E te vejo na imersão. Tamo junto. Valeu.